Bom, agora eu vou colocar o Lucas como anfitrião. Pronto, Lucas, tudo bom? Boa noite, boa noite, do Joincast, tudo bom, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Está me ouvindo certinho? Estou te ouvindo, está tudo ótimo, imagem e som. Por você ter primeiro assumido a disciplina, vai ser muito, muito legal para as pessoas, você é referência no assunto. Obrigado por aceitar estar aqui com a gente hoje, o pessoal está entrando, porque agora o pessoal está terminando as consultas, o pessoal vai entrando aqui, mas já tem um pessoalzinho. O Lucas vai se apresentar, a aula dele hoje é um recorte da disciplina de exames, ele vai interagir com vocês, mandem perguntas, tá? Estejam à vontade para falar com eles. Lucas, é toda a sua, é uma boa aula, eu vou ficar aqui aprendendo junto com você. Show. Fala, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite do Unicasco, tanto para a pós-graduação como estar aqui com vocês hoje. É bem legal esses momentos de troca de experiências mesmo, porque, querendo ou não, quando a gente fala de um assunto, a gente também está aprendendo, porque a gente está trocando a informação. Então, como o Unicasco falou, quanto mais vocês conseguirem conversar comigo, é mais enriquecedor para mim e para vocês também. Então, eu tenho isso em mente. E, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Alencar, sou nutricionista da equipe Gênesis, sou pós-graduado em nutrição clínica funcional pela VP, e também sou mestrando pela Faculdade do Espírito Santo. E eu achei bem interessante essa fala do Unicasco em relação a ter essa integratividade de conversar com outras pessoas do exame de sangue, da conduta nutricional, para assessorar o atleta. Por quê? Quando a gente vai falar com um atleta, de fato, ele não tem só um nutricionista. Ele tem educador físico, possivelmente ele tem um médico, ele tem um fisioterapeuta, ele tem um fisiologista. Então, se você só fica no seu quadrado e não conversa com as outras pessoas, a chance de você estar fadado ao fracasso é muito alta. Então, é muito bom você ter essa troca de informações com as pessoas que estão assessorando o seu atleta, porque, de fato, isso vai te trazer um resultado muito acima da média e a gente sabe que qualquer potencial a mais adicionado para aquele atleta vai te trazer repercussões positivas muito grandes quando a gente fala em período de competição. Eu vou botar para compartilhar a minha tela aqui e vocês me dão um joinha para falar se está tudo certo. Tudo beleza, Lucas. Já estou vendo aqui. Show! Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre hormônios esteroidais. Vale lembrar que a gente tem diversos tipos de hormônios no nosso corpo e quando a gente fala de hormônios esteroidais, são aqueles hormônios que são derivados do colesterol. Então, todo aquele hormônio que tem uma estrutura básica do colesterol, a gente vai ter ele chamado como um hormônio derivado do colesterol e um hormônio chamado de esteroidal. Então, a gente tem testosterona, a gente tem estradiol, a gente tem estriol, a gente tem cortisol, a gente tem corticosterona, a gente tem aldosterona. Então, todos esses hormônios, eles vieram da estrutura base do colesterol. E hoje, eu separei para a gente falar de três, porque como o Nicássio falou, é apenas um recorte da aula, não teria como a gente falar de todos aqui de uma vez, então eu preferi falar um pouco mais de alguns hormônios mais específicos e mais comuns no nosso dia a dia. Porque a gente sabe que a testosterona, o cortisol e o estragiol, eles têm uma variação muito grande com o que é feito no dia a dia. E vale lembrar que um atleta, ele não é uma máquina, ele é um ser humano que nem a gente, então, às vezes, tem alguns atletas, até por não terem muito financiamento dos clubes, eles têm que trabalhar por fora e ser atleta em períodos extras, dizemos assim. Então, eles sofrem dos mesmos problemas que as pessoas têm do dia a dia e sofrem mais um pouquinho por quererem ser atletas, dizemos assim. Então, vamos falar um pouquinho da testosterona. Como que ela é produzida, como é que ela é liberada? A gente tem um eixo chamado de hipotálamo, hipófise gônada, que a gente tem lá na parte do hipotálamo uma liberação de GNRH, o famoso GH. O GH, ele vai chegar na hipófise anterior e vai dar dois pulsos, um para LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. No homem, o LH vai para a célula de Lende produzir testosterona, e a testosterona pode estimular a espermatogênese, e o FSH vai para as células de Sertoli produzir espermatozoides. Então, de forma resumida, a gente tem GH estimulando a produção de LH e FSH, e FSH vai produzir a testosterona e os espermatozoides na célula de Sertoli, e testosterona na célula de Lende. Beleza. Entendendo isso, a gente tem que entender também um pouquinho o que carrega essa testosterona dentro do nosso corpo. Porque vale lembrar que, como eles são hormônios derivados do colesterol, todo, todo, todo hormônio derivado do colesterol, ele precisa de um carreador, porque ele não consegue, de forma facilitada, andar de forma livre pelo nosso corpo. Porque lembrando que a gente é mais hidrofílico, pensando em circulação, do que hidrofóbico. Então, a gente vai ter mais respostas em relação a ambiente gorduroso, quando a gente quer um facilitamento na transportação desse hormônio. Então, a gente tem três tipos de... Nós temos três tipos de... Três formas, perdão, para transportar essa testosterona. A gente tem a testosterona ligada ao SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. Ele é o principal carreador para essa testosterona, que ela pega de 60% a 80% dessa testosterona. Gravem esse nome, SHBG e testosterona, porque a gente vai falar dela logo mais, para saber qual é esse marcador no exame de sangue. A gente também tem a testosterona ligada à albumina. Isso é uma parcela menor do nosso testosterona, mas a gente tem. Gravem também, testosterona ligada à albumina. E a gente tem a testosterona livre, que é 1% a 2% apenas dessa testosterona circulante dentro do nosso corpo. Então, é uma parcela muito pequena, mas ela é a que, de fato, vai funcionar. Ela que consegue ir para dentro da célula, se ligar no núcleo e fazer transcrição genética, por exemplo. Ela que tem a aplicabilidade dentro do nosso corpo, a testosterona livre. Guardem isso. E como é que isso é reproduzido em exame de sangue? A gente tem três tipos de exame de sangue para testosterona. A gente tem a testosterona total, a gente tem a testosterona biodisponível e tem a testosterona livre. Vale lembrar que a testosterona total, ela conta a testosterona ligada ao SHBG, ligada à albumina e não ligada a ninguém. Ela consegue ficar circulante de forma livre. A gente tem a testosterona biodisponível, que é apenas a ligada à albumina e não a ligada a nada, que é a testosterona circulante. E a gente tem a testosterona livre, que é de fato, como o próprio nome fala, ela está livre, circulando no seu corpo, não está ligada a nenhum carreador e ela tem a sua principal forma de ser ativa. A gente vai falar, logo mais, que não adianta de nada você ter uma testosterona total muito alta e ter uma testosterona livre muito baixa. Porque quando a gente fala de hormônio ativo, o mais interessante, o principal, é você ter uma testosterona livre e controlada. E a gente vai falar como o estilo de vida consegue modular isso pensando no atleta. E quando a gente fala de testosterona, por que a gente tem que olhar esse marcador? Quando a gente pensa em homens, eu estratifiquei a testosterona em duas partes, em homens e mulheres. Eu estou falando agora primeiro de homens, para a gente ficar mais fácil o entendimento, porque eles têm respostas distintas em relação ao corpo. Quando a gente fala da testosterona em homens, se ligando ao tecido adiposo, por exemplo, a gente consegue gerar uma termogênese mais adaptativa, a gente consegue melhorar aquele amarronzamento do tecido adiposo, que a gente tanto fala pensando em eficiência energética. Quando a testosterona se liga ao músculo, ela consegue melhorar a produção de mitocôndras, ela consegue melhorar a sensibilidade à insulina. Quando a testosterona se liga ao fígado, ela consegue melhorar a oxidação de lipídios, ela consegue melhorar a sensibilidade à insulina mais uma vez. Quando a testosterona se liga a nível cerebral, ela consegue melhorar o seu gasto energético, ela consegue melhorar a sua sensibilidade à leptina e à insulina. E quando ela se liga à sua célula pancreática, sua beta pancreática, ela consegue melhorar a sua secreção à insulina. Você pode ver que quando a testosterona está atuando de forma direta no ser humano homem, ela tem respostas muito positivas, que quando a gente for ver na mulher, não é tão interessante ter um nível de testosterona um pouco mais alto quando a gente compara os dois tipos de humano. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre testosterona no tecido adiposo. A gente sabe que é fundamental a gente ter um percentual controlado de gordura no corpo humano. E quando a gente fala de atleta, a gente tem diversos tipos de atletas. Então, por exemplo, a gente tem aqueles jogadores de futebol, que geralmente tem o percentual mais reduzido. A gente pode ter alguns fora da curva, por exemplo, que estão com o percentual um pouco mais alto. O primeiro que vem à minha cabeça é o Walter, que jogava no Goiás, que jogou no Paraná. Então, a gente tem alguns chamados de outliers, que eles são fora da média, dizemos assim. Mas a gente também tem alguns esportes que têm a característica de ter um percentual de gordura mais alto, como o arremessamento de peso, como o próprio sumô, por exemplo. Então, a gente precisa entender qual é a característica do esporte. Depois de entender a característica do esporte, entender quais são as respostas fisiológicas que cada esporte vai delimitar para aquele atleta. Então, a gente saber qual é a média de percentual de gordura de um atleta é muito interessante quando a gente pensa em conversão de testosterona, de estradiol e de cortisol, por exemplo. Por quê? Olha aqui. A P450 aromatase tem a função de pegar a testosterona e converter em estradiol. Então, quando a gente tem nível de testosterona total, a gente pode estar convertendo para estradiol e deixando a testosterona livre. Então, você está aromatizando. O nosso corpo tem a função de aumentar os níveis de aromatase quando a gente tem tecido gorduroso dentro do nosso corpo. Então, de maneira resumida, quanto maior o tecido adiposo, maior a quantidade de enzima aromatase dentro do seu corpo. E a aromatase tem a função de pegar a testosterona e converter em estradiol. E vale lembrar que a testosterona no homem te traz todos esses benefícios. E se você tem menos testosterona acontecendo dentro do seu corpo, você vai ter menos desses benefícios. Então, você pode ter um paciente com uma queixa de libido, você pode ter um paciente com uma baixa recuperação muscular, você pode ter um paciente com uma oscilação de humor muito forte. Isso tudo conta quando a gente está pensando no contexto por inteiro. Por que a gente fala disso? Quando a gente vai falar de testosterona baixa e recuperação de um atleta, por exemplo, você vai conversar de forma direta com o educador físico do atleta, pensando em como está o nível de treinamento, se não é um exame de sangue que está muito alterado, ou se é o treino que está muito puxado e ele não está recuperando direito. Isso tudo é conversado. Outro ponto é que, geralmente, atletas têm psicólogos. E quando a gente tem um nível de estradiol muito alto no homem, e o testosterona muito baixo, essa oscilação de humor acontece com mais frequência. Então, você vai conversar com o psicólogo dele para ver se não pode ser uma interpretação do exame que está muito alterada, ou se não é, de fato, o ambiente social que ele vive. Então, como o Mune Castro falou, ter essa conversa de um ambiente multidisciplinar é muito positiva, porque você vai pegando a informação que você tem, você junta com o psicólogo, você junta com o educador físico, você junta com o médico, e vai transformando em, de fato, uma conduta mais assertiva. Olha que legal. Esse artigo mostrou que, se você perder 10% do peso total do corpo, os seus níveis de testosterona já tendem a aumentar. Então, quando a gente fala de percentual de gordura, ele está diretamente ligado com a quantidade de gordura do seu corpo, e, consequentemente, com aquela conversão que eu acabei de falar. Quanto mais gordura no corpo, mais aromatase, mais aromatase, menos testosterona. Então, esse artigo viu que só o fato de você perder percentual de gordura, você já chegou a aumentar a sua testosterona. Uma simples estratégia. Colocar uma dieta pensando que ele possa reduzir um pouco o percentual de gordura já é um bom passo para você querer aumentar a testosterona desse paciente. E a mesma coisa aconteceu com o estradiol. Se a testosterona está ficando um pouco maior nesse paciente, consequentemente, o estradiol vai ficar um pouco mais baixo. Porque a gente tem aquela enzima que eu acabei de falar, convertendo testosterona em estradiol, a famosa enzima aromatase. E olha que legal também. Quando a gente tenta modular o perfil inflamatório do paciente, a gente não está pensando apenas em inflamação, recuperação muscular, a gente não está pensando apenas em leak gut, que é um intestino gotejante. A gente também está pensando que eles afetam de forma direta os marcadores de exame de sangue. A gente está falando aqui de testosterona livre. Nesse gráfico, a gente pode ver aqui, FT é testosterona livre, que é free testosterona. E a gente pode ver que quanto maior for os marcadores inflamatórios desse paciente, maior ou menor vai ser a testosterona livre dele. Então, a gente tem um controle de inflamação que é extremamente benéfico para a gente conseguir ter um nível de testosterona aumentado. Quando a gente pensa em inflamação, a gente não deve pensar apenas naquela molécula gerando mais inflamação, gerando uma resistência, insulina, gerando uma recuperação muscular mais dificultada, dizemos assim. A gente também tem que pensar que ela pode estar impactando de forma direta nos hormônios do seu paciente, como testosterona, que a gente acabou de mostrar aqui. E outro marcador, que é bem importante da gente falar, é avaliar o sono do seu paciente. Esse artigo aqui é um clássico, ele saiu no JAMA, se eu não me engano, eu já vi várias pessoas postando ele, publicando ele, comentando sobre ele na internet. Isso é muito legal, porque quanto mais a gente conseguir disseminar conteúdo, mostrando que não apenas a dieta, mas como o estilo de vida por inteiro consegue impactar, a gente vai ter mudanças maiores em relação a toda a população. Então, ter essa disseminação é muito boa. E o que aconteceu nesse artigo? Eles pegaram 28 participantes, por oito dias, e passaram a falar assim, ó, agora por oito dias vocês vão ficar dormindo apenas cinco horas por dia. Eles não fizeram uma restrição total de sono, eles fizeram uma restrição parcial. Então, o pessoal tinha uma média de dormir oito horas por noite, passou a dormir cinco horas por noite. E olha o que aconteceu. Com apenas uma semana, as pessoas desse trabalho perderam em nível de testosterona de 10 a 15%. Isso foi em uma semana. Imagine o estresse crônico que a pessoa pode vir a ter com a restrição de sono. E isso é muito comum em atletas por dois motivos. A gente tem, às vezes, os atletas trabalhando, que nem a gente falou, e sendo atleta nas horas vagas. E isso, às vezes, também, eles tiram muito do sono deles para conseguir trabalhar e conseguir treinar. Mas também a gente vê atletas profissionais que têm duas, três sessões de treinamento no dia. E essas sessões têm que ser um pouco espaçadas. Elas não podem vir uma logo atrás da outra. E como um dia só tem 24 horas, às vezes eles acordam muito cedo e vão dormir muito tarde, sacrificando do sono. E isso repercute em perda de testosterona no exame bioquímico. E se o exame bioquímico está alterado, consequentemente, a sua recuperação está aquém, a sua resposta à libido está aquém, o ser humano não vai estar respondendo com perfeição por estar dificultando um pilar tão básico que é a qualidade do sono. Então, sim, o sono pode estar, de fato, influenciando nos níveis de testosterona desse atleta. Ou também quando a gente pensa em restrições energéticas muito severas. Esse artigo aqui, ele queria avaliar a ingestão proteica, mas eu achei como desfecho secundário os níveis de testosterona alterados muito bons. Então, vamos falar um pouquinho do que o artigo quis trazer. Ele pegou 40 participantes com sobrepeso, fizeram uma restrição energética de 40% da taxa metabólica basal. Quando a gente fala de taxa metabólica basal com uma restrição de 40%, isso é muita coisa, é muita coisa. E eles fizeram por quatro semanas e um grupo fez com 1.2 gramas de proteína por quilo de peso, e o outro grupo fez com 2.4 gramas por quilo de peso essa restrição energética. E olha que legal, eu não trouxe o resultado da restrição proteica ou a restrição com o consumo proteico, mas só para caso vocês estejam curiosos, o grupo que deu um aporte de proteína um pouco maior teve uma maior retenção de massa muscular. Mas o ponto que eu quis trazer é que tanto o grupo com alto consumo proteico quanto o grupo com baixo consumo proteico, pelo simples fato de fazer uma restrição energética muito alta, por fazer um estresse celular muito alto, olha o que aconteceu com a testosterona deles, despencou, caiu de 500 para 126, e o grupo com baixa proteína caiu de 580 para 113. Então o simples fato de gerar uma restrição muito acentuada em calorias, trouxe uma repercussão muito forte para os hormônios desse participante. Então quando a gente pensa nisso, a gente tem que levar tudo em consideração. Essa restrição energética, ela vai ser por quanto tempo? Essa restrição energética, ela é muito agressiva ou não é muito agressiva? A gente está querendo só bater o peso para a competição ou não? Tudo isso tem que ser conversado. E olha também que loucura aqui. O cortisol saiu de 275 nanomols para 450, ou de 300 para 500. Então, além da testosterona diminuir, o cortisol, que é chamado de hormônio do estresse, a gente já fala por que ele é chamado disso, porque ele responde ao estresse e à ansiedade de forma muito agressiva, pelo simples fato de a gente fazer uma restrição energética, ele conseguiu responder de forma bem acentuada. Então, teve um aumento do cortisol e uma diminuição da testosterona desses participantes. Fora que a testosterona livre também despencou, a insulina melhorou, mas os outros marcadores não foram tão bons assim. E quando a gente fala de testosterona em homens, o que a gente deve pensar? Que a gente tem uma faixa segura. Acima de 950, a gente já tem alguns riscos cardiovasculares, e abaixo de 288 nanogramas por decilitro, a gente já também tem alguns riscos aumentados para os níveis cardiovasculares. Então, quando a gente fala de ter um bom marcador de testosterona, o que a gente deve avaliar? Primeiro, a gente tem que fechar que tem que ser entre 288 e 950. Mas quando a gente fala de 288 e 950, fica muito amplo ainda. Então, o que a gente tem que pensar? Que a testosterona tem que ficar no tertio médio superior, ou a gente tem que ficar no tertio médio ou superior, e a testosterona livre também no tertio médio ou superior. Porque quando a gente vai ver os position statements, que a gente fala um pouquinho mais disso na aula, que a gente tem que associar os níveis de testosterona total, e também a gente tem que associar com os sinais e sintomas do consultório. Como é que está a qualidade do sono, recuperação muscular, libido, hidratação do corpo, oscilação de humor, tudo isso é levado em consideração quando a gente vai ver o marcador de testosterona dentro do exame bioquímico. E agora falando um pouco de testosterona para mulher, eu falei lá no comecinho que quando a gente fala de testosterona para mulher, é totalmente diferente de testosterona para homem. Por quê? A gente vê que o excesso de andrógenos na mulher traz como um excesso de inflamação, que sistema oxidativo e stress, gera um estresse oxidativo sistêmico, aumenta o acúmulo de gordura visceral, aumenta a inflamação, aumenta a adiposidade, diminui a sensibilidade à insulina, aumenta a liberação de insulina, você descontrola o seu sistema de saciedade e de apetite. Então, a mulher, ela foi feita para ter baixos níveis de testosterona. E quando a gente encontra níveis altos de testosterona na mulher, é porque ela está com algum problema de hiperandrogenismo, e a gente tem que investigar isso. Eu vou falar disso logo agora. Então, primeiro, o exame de testosterona para a mulher, ele deve ser pedido apenas quando você tiver suspeita de hiperandrogenismo. Por quê? Se você não tem características de hiperandrogenismo na mulher, como ovário policístico, um acúmulo de acne, de espinhas, um irsurtismo, então, se você não tem nenhuma característica, ou um acúmulo de gordura na parte central, você não tem nenhuma suspeita de ter testosterona alta na mulher, você não precisa pedir testosterona alta na mulher. Porque esse position statement do Conselho de Medicina da Europa, ele fala que a mulher só vai ter testosterona, problemas com a testosterona quando ela está alta. E ela só vai estar alta quando tiver características de hiperandrogenismo. E por que eu falo isso? Olha aqui. O próprio artigo fala que a medida de testosterona na mulher é usada apenas para avaliar o excesso de andrógeno e suspeita de tumores produtores de andrógeno. E isso vai ajudar no diagnóstico de outros estados hiperandrogênicos. Mas por que a gente só deve olhar o hiperandrogenismo na mulher? Aqui explica. O teste de testosterona livre, ou total, ele é muito falho para marcações de 150 nanogramas para baixo. E a mulher, via de regra, fisiologicamente, quando tem menos de 150 nanogramas por decilitro, vai ter um teste falho. E fisiologicamente, a mulher já tem menos de 50 nanogramas caso não venha ter problemas com hiperandrogenismo. Então, de forma resumida, se a mulher tem 30 nanogramas, a gente não vai saber se é 30, se é 40, se é 20, porque o exame falta uma acurácia para, de fato, falar a mulher tem tanto de testosterona. Então, a gente, mais uma vez, só deve pesquisar testosterona na mulher caso ela tenha alguma suspeita de hiperandrogenismo. Um marcador mais fidedigno na mulher é o SHBG. Lembra lá dos principais carreadores de hormônios sexuais que a gente tem o SHBG, a albumina e o formato livre? Então, o SHBG é muito mais interessante porque ele é muito mais suscetível a modificações do que a testosterona livre. A gente está vendo aqui que um incremento de insulina, um aumento de insulina, tende a diminuir os níveis de SHBG na mulher e, consequentemente, aumenta os níveis de testosterona livre. Mas vale lembrar que ter testosterona livre na mulher não é positivo de forma elevada, lógico. Então, quando a gente pensa em estilo de vida, você ter um padrão mais inflamatório da dieta, você ter um acúmulo de peso, você ter um estresse exacerbado, aumenta a liberação de testosterona livre porque a produção de SHBG no fígado ficou danificada. Quanto mais a gente gera estresse para o fígado, menos o SHBG ele produz e menos o SHBG produzido, você aumenta a liberação de testosterona livre nessa mulher. E testosterona livre na mulher não é tão benéfico assim. Olha aqui, mostrando, como eu acabei de falar, que o excesso de tecido adiposo está ligado com a diminuição de SHBG. O tecido adiposo, por si só, ele solta citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias, elas têm a capacidade de sinalizar dentro da molécula por TNF-alfa ou por interleucina beta e tanto por Januskinase ou por NF-KB, ele consegue ir lá no núcleo e falar vamos parar de produzir SHBG. E se para de produzir SHBG, você aumenta a produção de testosterona livre e se você tem mais testosterona livre na mulher, não é tão interessante assim. Então, quando a gente fala de testosterona livre nas mulheres e valores desejáveis, o que a gente tem que alcançar? O que a gente tem que almejar? O tertio médio já está muito bom, porque se ela já começa a ficar muito, muito, muito alto, a gente já pode ter uma suspeita também de hiperandrogenismo. E a gente também não pode ter um SHBG muito baixo, mas também não pode ter muito alto, ele tem que ficar na medida. Então, se você pegar os valores de referência do laboratório de vocês e dividir em três partes, ficar no meio parece ser uma boa opção. E vale lembrar que as referências, elas tendem a mudar de laboratório para laboratório. Aqui em Brasília, eu sou de Brasília, a referência do laboratório que eu estou usando, dos meus pacientes, é esse aqui. A mulher pode ir de 12 a 59 na testosterona total, e o SHBG pode ir de 10 a 57. Mas ela pode variar, não costuma variar muito, mas pode variar um pouco de laboratório para laboratório. E quando você for olhar testosterona nas mulheres, avalie se elas não estão usando contraceptivo oral. Por quê? Ela pode ter uma SOP, ou ela pode estar tomando contraceptivo por comodidade mesmo, porque não quer ter um filho agora, e isso está mascarando os exames de sangue dela baixos. Porque, na teoria, todos os anticoncepcionais, tanto de primeira geração, quanto de segunda geração, terceira geração ou quarta geração, eles têm a função de diminuir os níveis de testosterona da mulher. Porque o médico tem a função de tentar controlar os principais sintomas de um problema de hiperandrogenismo, e os principais sintomas de um hiperandrogenismo é o acúmulo da testosterona. Então, como a gente está batendo muito no martelo, que ter essa conversa multidisciplinar é extremamente importante, porque você pode chegar no seu paciente e perguntar para ela se está usando contraceptivo, e você pode perguntar também para o médico qual é o principal motivo, o que ele pensou quando ele escolheu um etinil estradiol e não um contraceptivo de progestina. Isso tudo é conversado com o médico e com a equipe multidisciplinar. E vale lembrar também que o contraceptivo oral tem a função de aumentar SHBG. Então, o contraceptivo oral pode mascarar muito bem esses valores alterados. Então, pense comigo. Se a mulher está tomando o contraceptivo e ele reduziu a testosterona e aumentou o SHBG, você vai falar, pô, o exame de sangue está bom, vou passar para o lado. Mas você tem que entender que o exame vai estar bom pelo fato de ela estar conseguindo controlar com o fármaco. As intervenções dietéticas e do estilo de vida têm que continuar acontecendo para uma hora ela conseguir fazer o desmame do contraceptivo caso ela queira. E agora, vamos falar um pouquinho de estradiol, principalmente, porque a gente tem três estrógenos dentro do nosso corpo. A gente tem estrona, estradiol e estriol basicamente só muda a forma que ela é ligada que a molécula hidroxila vai se ligar no carbono 1 com a estrona no carbono 2 com a estradiol e no carbono 3 com a estriol. Mas como é que é liberado esse estradiol nas mulheres principalmente? Porque a gente falou que a testosterona ela é muito benéfica em homens e o estradiol ele é muito benéfico em mulheres. Então, de fato, quando a gente fala que a testosterona é um hormônio masculino e o estradiol é um hormônio feminino não está de todo errado. A gente também tem estradiol os homens e as mulheres também tem testosterona mas com maior predominância é o que o senso comum fala testosterona homem estradiol mulher. E a gente tem aqui o eixo hipotálamo hipófise gônadas que o hipotálamo ele simula ele também libera GH ou GNRH aí o GNRH vai chegar na hipófise vai liberar FSH e LH o LH vai chegar nas gônadas e vai liberar estradiol e fica nesse ciclo eles têm seu próprio feedback de inibição mas como é que fica a produção de estradiol em si? Vamos falar agora nesse slide. Olha que legal o LH ele vai se ligar à célula de teca a célula de teca é essa célula que tem a imagem de cima e através de segundos mensageiros ele vai ativar PKA e PKC que é a proteína quinase dependente de AMP principalmente aí vai pegar o colesterol que eu falei lá no comecinho e vai transformar em progesterona a progesterona vai ser transformada em androstenodiona a andrestonodiona vai chegar na célula agora granulosa a granulosa é essa aqui de baixo e vai ser transformada em estradiol então a gente tem o LH pela célula de teca aqui em cima produzindo pegando colesterol e produzindo testosterona que a andrestonodiona logo no passo anterior era testosterona então a gente tem a testosterona sendo convertida em estradiol pela célula da granulosa e a granulosa ela é ativada pelo FSH então quando a gente tem essas duas liberações de FSH e LH é porque cada um desses hormônios vão se ligar a um tipo de célula diferente o FSH se liga a célula da granulosa e o LH se liga a célula de teca e olha que bacana os benefícios de ter um bom controle de estradiol de estrógenos dentro do nosso corpo ele vai controlar a taxa de renovação óssea ele vai controlar os marcadores glicídicos ele consegue via de rega controlar também a testosterona naquele corpo porque lembra que a gente tem a aromatase a aromatase converte testosterona e estradiol e estradiol e testosterona fica nesse vai e volta é uma via de mão dupla ele consegue trazer uma repercussão de cognição melhor para o atleta então quando a gente pensa no atleta a gente tem que pensar em todos os exames de sangue de forma conjunta a gente pode ver o nível de testosterona do paciente a gente pode ver o nível de estradiol e associar com a densiometria óssea talvez associar com uma falha na memória se o paciente está conseguindo captar e ter um raciocínio mais rápido pode ser uma descompensação ou não do exame bioquímico ele pode ter uma certa resistência à insulina porque está com marcadores hormonais alterados ele pode estar com uma baixa hidratação e por consequência sofrer uma lesão com maior facilidade porque está com estradiol alterado ele pode estar com uma falta de cicatrização e por consequência não está recuperando muito bem para aquele treino ou para as sessões de treinamento ao longo do dia porque está com hormônio alterado também ele está com aumento do risco cardiovascular aumento de gordura visceral então tudo tem uma ligação quando a gente vai olhar o porquê de cada hormônio estar atuando de cada forma e olha esse legal que esse artigo mostrou ele pegou que pessoas que tem um pouco mais de estradiol principalmente as mulheres eles tendem a ter uma performance da memória melhor então quando você pensa em um atleta de luta principalmente quando você vai estudar seu atleta você vai estudar seu adversário e vê que o adversário vai quando ele gira o tronco é porque ele tem tendência a dar um jab por exemplo então você lembrar disso na hora da luta é muito melhor para o seu paciente e também quando a gente vai falar de táticas dentro de um jogo de futebol se o seu técnico falar faça tal tática naquele momento isso também repercute porque ele vai ter maior eficiência de lembrar ou não daquelas táticas que foram aprendidas então quando a gente fala de atletas de elite atletas de ponta qualquer alteração de forma positiva é benéfica para ele porque o que difere por exemplo uma corrida de 100 metros rasos o primeiro colocado do último é questão de segundos então qualquer incremento é positivo e olha aqui que legal esse artigo mostrando que níveis baixos de estradiol estão associados com aumento para o risco da osteoporose e o mais interessante é que o estradiol baixo mais o o o aumento do SHBG em excesso e também uma baixo um baixo controle de vitamina D então a gente não deve olhar apenas para hormônios esteroidais que eu estou trazendo para cá como a gente falou no começo isso aqui é apenas um recorte então a gente só consegue ter uma visão um pouco mais fechada disso do que a gente vai ter muito mais na pós-graduação que a gente vai falar dos níveis bons de vitamina D a gente pode associar tudo para no futuro próximo prevenir o seu paciente de ter uma osteoporose por exemplo e aqui também mostrou que quanto maior o nível de estradiol maiores são os níveis de colesterol da mulher então a gente pode ver que uma mulher com altos níveis de estradiol também não é benéfico a gente não pode nem ter um estradiol muito baixo e nem ter um estradiol muito alto a gente tem a curva de risco para o estradiol é uma curva em U se tem baixo estradiol tem um risco aumentado se tem muito estradiol também tem um risco aumentado você deve ficar na base dela isso tudo deve ser pensado quando a gente pensa em diversos riscos para a saúde o legal é disso de falar é que a gente não deve pensar no atleta só como performance 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 o atleta é um ser humano também e depois ele vai ter uma vida do dia a dia então a gente tem que ao máximo associar performance com saúde isso é extremamente possível quando a gente fala de nutrição integrativa junto com o médico com o educador físico com o fisioterapeuta com o psicólogo e as outras áreas e aqui quando a gente fala de contraceptivos perguntando lá para o seu paciente que teve um um uso de contraceptivos por causa de um um hiperandrogenismo a gente tem esse artigo mostrando que qualquer contraceptivo seja em dosagens pequenas ou altas que 20 é um tipo de dosagem 30 é outro tipo de dosagem então qualquer contraceptivo vai trazer um risco cardiovascular aumentado principalmente um risco para trombose então quando a gente se associa um estradiol muito alto aqui com o seu paciente tomando contraceptivo e olha os marcadores de colesterol do seu paciente a gente já começa a criar uma série de conexões do que você pode fazer em relação a intervenção detética intervenção do estilo de vida para trazer uma nutrição mais assertiva para ele então de forma reduzida níveis balanceados de estradiol vamos ter repercussões positivas como um bom gasto energético a nível cerebral uma saúde do tecido adiposo um bom funcionamento das células beta-pancreáticas uma sensibilidade à insulina ok um bom consumo energético através dos músculos uma boa polarização dos macrófagos também e quando a gente tem um excesso de estradiol ou uma deficiência de estradiol a gente tem um risco aumentado para a obesidade a gente tem um risco aumentado para a inflamação a gente tem uma possível resistência à insulina a gente pode ter uma estetose hepática não alcoólica então tudo associa para o que? você ter bons níveis de estradiol e Lucas o que são bons níveis de estradiol eu te falo agora porque não adianta nada eu te falar o que que você precisa ter se eu não te mostro o resultado então quando a gente pensa em saúde pensando em níveis de estradiol para as mulheres a gente tem que pensar que o tertio médio é ok porque lembra que a gente falou que muito estradiol traz risco e pouco estradiol também traz risco então se a gente fica na média dele é muito benéfico eu só trouxe das mulheres aqui mas quando a gente fala de homens ficar dentro dos valores de referência acima de 20 está muito bom também porque quando a gente fala de estradiol em homens a gente está falando principalmente de humor e parte de articulação e hidratação de pele esses marcadores então quando a gente fala de um estradiol muito baixo em homem a gente está falando principalmente de articulação e modulação do humor mas nas mulheres um tertio médio é uma boa opção quando a gente pensa em valores desejáveis para aquele paciente você pega o valor de referência do grupo de 80 a 440 é interessante você também saber em que período menstrual ou em que fase em que fase da mulher foi colhido o exame de sangue se foi na fase folicular se foi na fase lútea se foi logo após a menstruação porque isso vai variar muito pouco adianta você pedir o exame de estradiol para a sua paciente se ela não sabe quanto em que momento que ela estava porque por exemplo se a gente está na fase lútea o risco dela ter um estradiol mais alto é maior e isso pode você pode associar com outra coisa com risco aumentado que era simplesmente uma fase do ciclo menstrual dela e agora vamos falar um pouquinho de cortisol cortisol é conhecido como hormônio do estresse mas ele é conhecido desse jeito pelo fato de o corpo humano ser muito responsivo ao estresse do dia a dia ao aumento da ansiedade a essa luz porque na teoria como a gente está no meio online agora a gente tem essa tal da ring light e se a gente fosse pensar em marcadores fisiológicos lá de antigamente não era para ter luz na nossa casa agora na nossa cara agora então só por eu estar com a luz ligada no meu rosto eu já vou ter uma leve liberação de cortisol essa liberação de cortisol pode vir atrasar algumas outras liberações de hormônio por exemplo o cortisol ele é antagonista à melatonina se o cortisol está alto a melatonina está baixa e se a melatonina vai estar baixa a gente vai ter uma pior qualidade do sono e lembra que o sono ele interfere nos níveis de testosterona lá no começo então você entende que está tudo interligado a gente não deve olhar um exame tipo é só cortisol é só testosterona não você tem que ir associando tudo para fazer essas pequenas conexões que isso vai trazer de fato um trabalho de excelência para o seu paciente e como é que o cortisol ele é liberado a gente tem o eixo HPA que é o hipotálamo pituitária adrenal no hipotálamo a gente tem o o fator liberador de corticotrofina que é o FRC esse fator liberador de corticotrofina libera o ACTH na pituitária e o ACTH vai liberar o cortisol então ele segue uma cadeia de comando igual a testosterona e o estradiol e como eu falei na teoria olha aqui sleep time o cortisol teria que estar muito baixo agora porque o principal estímulo do cortisol é dado pelo nosso relógio biológico e ter cortisol é muito positivo para o nosso corpo porque pensa assim quando eu acordo sozinho pela manhã sem não ter ninguém me acordando nenhum despertador estou com o tempo totalmente livre é devido ao cortisol o cortisol e a estamina que a gente fala um pouquinho mais em outros outros momentos tem a função de te acordar então você ter um cortisol zerado não é positivo porque você vai se sentir mais cansado ao longo do dia vai se sentir mais letárgico vai se sentir uma pessoa totalmente lenta dizemos assim então ter um controle bom do cortisol é extremamente benéfico quando a gente fala de saúde então a gente tem que entender que o cortisol vai ter o seu pico então você deve esperar ter um nível maior de cortisol pela manhã e deve ter esperar ter um nível de cortisol menor pela noite esse é o primeiro ponto entenda cortisol alto pela manhã é bom e cortisol baixo pela noite também é bom mas a gente tem que encontrar quão alto e quão baixo primeiro a gente deve falar um pouquinho dessas enzimas aqui quando a gente produz nosso corpo cortisona para ela ter o efeito ativo ela precisa se transformar em cortisol e quem converte a cortisona em cortisol é a 11-beta desidrogenase 1 então a 11-beta desidrogenase ela tem a função de pegar a cortisona que foi um hormônio produzido pelo colesterol e transformar em cortisol esse é o primeiro ponto anota aí e a gente também tem a outra reação que é pegar o cortisol hormônio ativo e transformar em cortisona pela 11-beta desidrogenase 2 é só uma variaçãozinha da enzima mas o que eu quero dizer com isso guarda aí que logo mais eu vou falar para vocês mas a gente tem que entender que quando a gente está falando de cortisol e cortisona a gente tem que saber qual que é ferido no exame de sangue qual exame de sangue é benéfico para o nosso corpo quando a gente fala de estímulos do dia a dia pensa comigo se o cortisol ele é muito reativo ao estresse diário e eu vou falar de pegar cortisol cérico que é o cérum não é tão interessante assim porque se eu vou tirar um sangue e meu paciente tem medo de agulha só esse medo ele vai pensando pô vou me furar pô vou me furar pô vou me furar pode alterar o seu exame de cortisol então quando a gente fala de exame de sangue o salivar ele parece ser uma melhor opção porque ele sofre menos variações em relação ao exame cérico e ele é mais interessante porque ele só pega a testosterona ou ele só pega o cortisol livre e quando a gente vai pegar o cérico ou o de urina ele pega tanto o cortisol ligado a sua proteína carreadora quanto o cortisol livre e vale lembrar que o cortisol como todo como estradiol e como a testosterona o que importa para a gente o que importa para o nutricionista é olhar o hormônio de forma ativa então é muito melhor para mim saber quanto de cortisol free livre tem do que cortisol ligado porque o que vai realmente ter impacto no nosso corpo é o cortisol ativo então quando eles foram testar a acurácia e a reproductibilidade do cortisol salivar foi a mesma então o cortisol salivar ele traz uma boa eficácia quando a gente pensa em cortisol cérico também e de urina eles representam valores similares e beleza como é que a gente aumenta ou diminui os níveis de cortisol primeiro ponto o sono também vai impactar em relação a liberação ou não de cortisol esse artigo mostrou o que? que com apenas uma noite de sono privada eles já tiveram repercussões negativas em relação ao cortisol então pensa naquele paciente que é extremamente ansioso porque vai chegar uma competição no final de semana ele já começa na segunda-feira a pensar pô sábado eu vou jogar sábado eu vou jogar sábado eu vou jogar então ter esse nível de cortisol aumentado aqui não é tão benéfico porque cortisol em excesso gera repercussões negativas para o nosso corpo como recuperação muscular aumenta os marcadores inflamatórios então não é tão legal assim e você não precisa ter uma privação total de sono apenas uma privação parcial que nem esse artigo mostrou já traz repercussões negativas em relação ao cortisol olha o que ele fez ele pegou 28 participantes por um dia e colocaram eles para dormir por três horas então usualmente os participantes tinham dez horas por dia para dormir um sono relativamente muito bom porque dez horas por dia é um privilégio para a maioria das pessoas atualmente por causa da correria do dia a dia trabalho mundo capitalista aí o que eles fizeram eles pegaram por um dia e colocou vocês vão dormir agora só de cinco a oito horas da manhã foi o que ele mostrou aqui na metodologia e olha a curva do cortisol ao longo do dia aumentou então os participantes ao longo do dia se sentiram mais estressados com o estresse celular mais evidente trazendo repercussões negativas no longo prazo porque pensa naquele atleta que ele se priva de dormir porque tem duas sessões de treinamento porque ele tem que trabalhar e treinar então quando a gente pensa em em qualidade de vida bons parâmetros bioquímicos tudo tem que ser levado em consideração isso aqui vai virando um efeito de bola de neve se o paciente fica mais estressado ele aumenta o nível de cortisol ele piora a qualidade do sono porque o cortisol ele é antagônico à melatonina se o cortisol está alto a melatonina está baixo se a melatonina está alto o cortisol está baixo se o paciente dorme mal ele pode ter uma leve resistência à insulina gerar uma resposta no mecanismo de saciedade e fome dele aumentando o ganho de peso e algumas algumas modalidades são por por categorias então você ter um controle de peso é extremamente importante porque pensa comigo se eu vou ter um paciente meu que vai estar na modalidade de até 70 quilos e a competição só daqui a seis meses e eu vejo ele ficando estressado nos treinamentos e cada vez mais ganhando um pouco de peso para ele chegar em 70 quilos na época da competição para bater peso vai ser muito mais sofrido então ter todo esse controle em relação ao cortisol estradiol testosterona é extremamente importante desde a fase de treinamento até a fase de competição lembra que eu falei para vocês guardarem a nome da enzima 11-beta-hidroxidesidrogenase que converte cortisona em cortisol olha aqui o porquê ela também aumenta com o acréscimo de tecido adiposo então o simples fato de você ganhar tecido adiposo ganhar percentual de gordura aumenta a expressão dessa enzima se a gente tem mais dessa enzima a gente vai inativar a gente vai ativar a maior quantidade de cortisol dentro do nosso corpo então a gente vai ter maior conversão de cortisona para cortisol com acúmulo de tecido adiposo esse artigo mostrou de forma direta quanto maior circunferência da cintura maior acúmulo de gordura maior é os níveis de cortisol dos participantes então maior circunferência da cintura maior nível de cortisol ponto final a gente também deve olhar para o consumo de cafeína do participante ou do nosso atleta do nosso paciente porque a gente sabe que cafeína é a base para todo pré-treino a base para todo termogênico a base para todo atleta que visa rendimento mas essa cafeína em excesso pode ser prejudicial para os níveis de cortisol do nosso atleta e vale lembrar que geralmente ele toma cafeína suplementada e também toma os cafezinhos ao longo do dia então olha que legal ele viu que tanto em mulheres quanto em homens tanto em exercício de estresse mental o dia a dia quanto na atividade física quando eles suplementavam cafeína os níveis de cortisol aumentavam então você também ter um padrão em relação a quanto de cafeína seu paciente está tomando isso podendo repercutir de forma direta nos exames bioquímicos dele é interessante a gente tem que ter essa investigação integrativa então Lucas qual que é o valor desejado de cortisol ficar no percentil 50 ficar bem no meio em relação ao limite e inferior e superior pegar aquela curva em U e colocar ele bem na base que o risco é menor pouco cortisol é ruim muito cortisol é ruim então vamos ficar no meio e aqui fica meu muito obrigado foi uma breve explanação em relação a testosterona estradiol e cortisol Lucas muito legal eu notei bastante coisa aqui aprendendo muito vou te pedir uma gentileza pra gente começar a interação com o pessoal sem se estender muito por causa do horário mas se você puder me voltar pra anfitrião claro clica lá em participante depois palestrantes eu tô como prática e ensino promover permissão na cadeia tornar anfitrião prontinho aí pra poder ligar fica com a tua câmera ligada aí perfeito bom muito legal eu queria que o pessoal mandasse pergunta enquanto isso eu vou fazer uma minha queria que você me ajudasse aqui a me atualizar essa questão hormonal endócrina ela tá sem dúvida na mão do nutricionista mas muito mais na mão de outros profissionais também como você falou a gente sozinho a gente não consegue trabalhar eu costumo dizer que a gente tem que tentar voltar a nossa atuação mais pro lado da comida do suplemento e tentar menos interferir na área dos outros por exemplo eu vejo muito nutricionista dando opinião e falando sobre uso de pílula contraceptivo eu falo a gente não pode fazer isso a gente não pode falar o que a gente acha a gente não tem capacitação pra isso a gente tem que discutir isso junto ao médico a gente tem que conversar isso com ele mas o nutricionista não tem nenhuma condição de falar por exemplo sobre contraceptivo então a gente tem algumas variáveis que a gente pode controlar ali dentro da nossa conduta que podem interagir por exemplo me atualiza aqui se eu tiver um pouco pra trás testosterona é uma coisa que tá muito relacionada com sono exercício variáveis de treino e consumo de carboidratos o que a gente tem hoje evidenciado bem na literatura a nível esportivo claro que pode interagir um pouco com essa modulação de testosterona além dessas três coisas quando a gente fala de incrementar a testosterona ou só de manter os níveis basais é muito importante controlar o padrão inflamatório da dieta então pensando que o atleta ele sofre uma demanda de estresse muito alta porque tá sempre treinando ter uma alimentação voltada mais para o padrão anti-inflamatório com bom consumo de frutas um bom consumo de vegetais já é bem interessante pensando nesse controle da inflamação porque a gente até mostrou alguns slides anteriores na testosterona que quanto maior o nível de inflamação menor o nível de testosterona livre então só da gente conseguir modular a restrição energética principalmente com consumo de carboidratos e modular o sono modular a inflamação a gente já consegue fazer bastante coisa eu acredito e o treino também o treino com certeza eu acredito que essa tríade que a gente citou aqui sono acho que é o maior desafio acaba tendo muita dificuldade hoje o pessoal toma remédio para dormir remédio para acordar é muito difícil a gente conseguir hoje um sono de qualidade ainda mais nesse estresse que a gente está vivendo nessas restrições acho que sono é uma coisa bem importante e também a carbofobia que no esporte não tem espaço nenhum quando a gente fala de performance carboidrato é campeão e pronto não tem o que discutir é isso aí uma outra pergunta o pessoal pode mandando aí o pessoal está na sala aqui pode mandando perguntas a gente quanto mais vocês mandarem mais enriquecedor vai ser a nossa discussão tem gente com mão levantada aqui acho que foi a Andréia Andréia pode mandar a tua pergunta tem dois participantes que levantaram a mão deixa eu ver quem foi Andréia Fernandes Andréia você pode ou ligar teu microfone ou você se quiser manda a pergunta por texto fica à vontade manda por texto digita na caixinha lá é Andréia tem mais alguma pessoa alguém que está com a mão levantada quem é é você que está com a mão levantada Ah sou eu eu tirei a mão levantada pronto é mas eu vou perguntar por isso que eu levantei a mão existe alguma eu sei que isso que a gente vai falar é um pouco empírico já foi até uma até de discussão e debate a gente já viu muita polêmica sobre isso mas tem uma teoria lá do Charles Pollink que fala sobre antropometria e perfil hormonal que pode existir alguma relação de alguns hormônios com as gorduras localizadas por exemplo a região da cintura muito mais sensível ao nível de insulina e cortisol a região do tríceps uma região mais responsiva à testosterona existe essa relação tem alguma informação sobre isso sobre gordura regionalização de gordura e perfil hormonal então há alguns estudos mostrando que por exemplo excesso de estradiol pode te gerar uma gordura mais a nível inferior do corpo mas isso é muito mais falando pelo fato de associar com a mulher mesmo não existe uma causalidade de forma específica porque eles viram que mulheres tem o maior acúmulo de gordura na parte inferior do corpo e por consequência mulher tem o que? estradiol um pouco mais alto e homem como a gente vê que homem com testosterona um pouco mais alto também tende a aumentar a gordura visceral associou gordura visceral tem maior acúmulo aonde? parte central do corpo mas isso foi só uma associação não teve causalidade eu já vi bastante sobre isso também que a mulher acumula a região mais na região glúteo femoral já tenho eu vi algumas informações sobre isso alguma coisa publicada que isso tende a mudar com o processo de envelhecimento então ela vai entrando na menopausa por mudança de receptor alfabeto adrenérgico essa gordura ela tende a subir ela tende a ir para a região abdominal já na fase de menopausa coincidencional a gente não vê senhoras idosas na rua com quadril largo a gente vê a senhora mais com abdômen avantajado eu brinco com os meninos que vão no consultório eu falo escolham as namoradas pela gordura da perna eu moro com a minha avó e ela ela até fala meu estômago está crescendo porque a barriga da frente vai aumentando já o homem não sofre tanto isso a gente tem a queda da testosterona que talvez contribua mais para um acúmulo de gordura abdominal o grande lance dessa virada de chave da menopausa que você falou é porque esse acúmulo central acontece após a menopausa devido a uma baixa produção de estradiol que eles começam a produzir androstenediona e vai virar déia aí o déia em excesso que é o único hormônio que elas conseguem mimetizar vai gerando esse acúmulo perfeito andré eu vou te colocar como palestrante acho que aí você consegue ligar pronto você consegue ligar teu microfone aí se você quiser perguntar fica à vontade ou ela levantou a mão sem querer também pode ser que tenha acontecido ah essa possibilidade está expondo andré bom se ninguém tiver mais dúvidas eu vou liberar o lucas aqui a aula foi excelente deu para ter ideia do que a gente vai ter com o lucas lá na disciplina de pós-graduação o tema é bem robusto tem bastante informação precisa de cuidado na interpretação eu vou deixar o lucas se despedir passar seus ah tem uma pergunta a andré acabou de perguntar vamos lá em mulheres pensando no foco de hipertrofia qual o melhor parâmetro cérico para avaliar um possível déficit de testosterona eu acho interessante que nem a gente falou o que é mais sensível e o exame de sangue é mais acurado porque vale lembrar que testosterona na mulher ela não é muito boa não é muito bem vista por causa da acurácia do exame não é porque a testosterona é má ou boa de ser visto o que a gente consegue enxergar com maior facilidade SHBG se o SHBG está muito alto quer dizer que a testosterona pode estar mais baixa e se o SHBG está muito baixo quer dizer que a testosterona pode estar mais alta então olhar o SHBG é muito mais interessante a gente tem artigos mostrando isso essa correlação SHBG alto com deficiência de testosterona por exemplo bom e mais uma pergunta da Marilene para a gente fechar boa noite qual a relação da atividade física regular e os níveis de testosterona barra estradiol barra cortisol na mulher e para quem iniciou atividade física leve e a mudança na alimentação é normal para quem iniciou atividade física leve e mudança na alimentação é normal a baixa intensa de libido então o que que eu entendi daí qual é a relação de atividade física em relação aos hormônios estradiol testosterona e cortisol é porque se a gente não tem um nível adequado primeiro a recuperação vai ficar muito aquém então se você treina pesado hoje para você ter um bom rendimento nos dias seguintes vai ficar muito prejudicado se não tiver um bom nível de testosterona de estradiol ou de cortisol por exemplo você não consegue ter uma boa recuperação e por consequência você não consegue performar melhor e isso vai virando uma bola de neve esse é o primeiro ponto e na teoria não é normal ter uma queda de libido com uma alimentação e uma atividade física leve o que que eu posso presumir com essa pergunta que quando a pessoa passa a comer mais de forma mais natural consequentemente ela pode estar sofrendo um déficit energético porque alimentos mais processados são mais calóricos e se a gente gera um déficit energético a gente pode estar gerando um estresse celular o que é normal e esse estresse pode estar gerando uma baixa da libido porque está diminuindo um pouco seus hormônios muito bom Lucas obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade obrigado por você estar com a gente na posse pessoal deu pra ter ideia de como vai ser essa disciplina é uma disciplina extremamente importante pra quem atua no esporte porque ela é um ponto chave de centralização pra você poder conversar com médico com ortopedista com treinador com fisiologista e tem também a questão do doping que com certeza o Lucas ele menciona pra quem trabalha com esporte é extremamente importante entender esses limites até onde a gente pode ir com certas coisas Lucas queria que você deixasse seus contatos suas redes sociais e se despedisse aí do pessoal show brigadão mais uma vez pelo convite Nick Castro foi muito bom estar com vocês essa uma horinha aqui de quinta-feira espero o pessoal lá na Pós e meu contato apareceu em todos os slides é lucasalencarnutri lá no Instagram caso vocês queiram dar uma olhada eu publico artigos todos os dias de forma recorrente lá no Instagram dando um pouco mais de informação e caso vocês queiram me olhar no e-mail é só pegar o lucasalencarnutri e colocar um arroba gmail que pode me mandar e-mail dúvida pergunta sugestão de artigo eu estou sempre à disposição Lucas brigadão a gente se vê com certeza mais vezes sempre não preciso nem te agradecer de novo obrigado mesmo e pessoal www.pratensino.com.br acessem lá vejam o corpo docente lá vocês vão ter mais informações sobre o Lucas também tem a foto dele lá com currículo rede social acessem lá uma oportunidade ímpar para a gente se atualizar estudar juntos esse ano tão difícil que vai ser para se atualizar em função da pandemia e da ausência dos congressos presenciais pessoal uma boa noite Lucas obrigado se cuidem cuidem do próximo para a gente sair dessa logo um abraço boa noite pessoal então Obrigado.